E agora tem que provar pra onde tá indo e se o trabalho dele de fato é essencial ou não. Existe essa determinação sim no novo decreto, mas e aí, quem vai fiscalizar isso? Quem vai chegar e perguntar, cadê o teu crachá, cadê a tua carteira de trabalho, pra onde é que você tá indo, o que é que você tá indo fazer? Então assim, essa fiscalização, ninguém sabe como vai acontecer ainda. Pensa no tamanho da confusão que isso tudo gera, até porque ninguém sabe como isso vai acontecer. Não tem fiscal nem pra cobrar o que já tá determinado, que é o caso do passageiro andar apenas sentado. Nesse caso aqui, nós estamos acompanhando o impasse, ó. A motorista chegou aqui, muita gente em pé e ela disse que daqui não vai sair enquanto o pessoal que estiver em pé não descer. A gente continua acompanhando esse impasse aqui porque a fiscal chegou agora e pediu pra algumas pessoas descerem do ônibus. Algumas pessoas desceram, mas outras se recusaram. A gente vê que ainda tem gente no ônibus justamente porque quer ir pra casa, trabalhou o dia inteiro, tá querendo voltar pro celular. Algumas pessoas agora descem também porque só assim o ônibus pode seguir viagem. Mais um ônibus, o motorista também disse que não pode descer com ninguém, não pode continuar a viagem com ninguém em pé. E nesse caso aqui, os passageiros desceram, pelo menos uns desceram espontaneamente, sem a presença da fiscal. Tem mais gente em pé, só que o motorista também disse ali que ele não vai sair. É uma determinação que ele tem que cumprir, ele recebe ordens. Enquanto tiver uma pessoa sequer em pé, esse ônibus também não sai. Essa é a situação aqui no terminal Padre Pelagem, onde nós estamos, onde várias vezes nós já presenciamos isso aqui. Ou seja, estão tentando cumprir, só que as pessoas querem ir pra casa, né? Muita gente revoltada aqui. E a fiscal foi pedir apoio ali. Estamos esperando voltar porque ela disse que a situação é complicada, inclusive ela chega a ser ameaçada por algumas pessoas que estão aí. Você tá vendo aí, ó, tem gente em pé e o motorista disse que também não sai daqui, enquanto esse pessoal não desocupar o ônibus e deixar só quem tá sentado. Olha aí, a empresa mandou outro ônibus, a gente percebe que a nossa presença aqui, outro ônibus foi enviado imediatamente, geralmente demora, só que agora resolveu aí pra vocês.